Sexta-feira, sexta-feira você já sabe, sextou, sextou, é o nosso quadro BG News Cultural. E no BG News Cultural de hoje nós recebemos a cantora e musicista Renata Esbôveda. É uma das revelações, gente, é uma das revelações da nova MPB, que é a música popular brasileira, que já abriu show de artistas como Gal Costa, Maria Gadu, Arnaldo Otunes, Tulipa Ruiz, entre outros e outros e outros, e ela conseguiu fazer nevar na lagoa. Quer saber como? Boa noite, Renata, tudo bem? Obrigado pela presença. Estamos nos vendo cinco anos depois. Sim, sim, sim. A última vez que ela cantou no programa que eu tinha em uma outra emissora, já faz tempo. Fala um pouquinho da carreira, antes de a gente mostrar o teu talento aí para todo o estado de Santa Catarina, da tua vida, como tudo começou. Como tudo começou, era uma vez. Que não faz muito tempo. Pois é, a gente está aí mais de... Eu fiz nevar na lagoa em 2010. Minha nossa, passa rápido. Eu tenho nove anos aí. Nove anos passa rápido, né? E já estou lançando o meu quarto clipe, né? Eu acho que vocês vão passar aí. Você falou agora do sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Samuca, põe no Google para a gente dar uma olhada aí. Mostra aí o que a gente quer ver. Está na mão? Bota essa outra para a gente dar uma olhadinha. Rapidinho aí. Olha lá, que legal. As conversas do WhatsApp. Que interessante. Muito bom. Chega de tristeza e abre teu coração. Toda sexta-feira desperta sempre teu dom. Começa na amizade, termina em sedução. Chega de tristeza e abre teu coração. Isso já está nas redes sociais, né? Para as pessoas, né? Acompanhar mais o trabalho. Mas você tem... Qual a tua agenda de shows aí? Como é que está o teu trabalho artisticamente falando aqui em Santa Catarina? Pois é, esse é o primeiro clipe que eu mesma produzi a música. Então eu já estou... Fiz um upgrade aí na vida, né? É legal começar a produzir. E a gente fica mais... Fica mais... Bota mais a nossa personalidade no som, né? Nosso som. Na nossa identidade. Acabei de fazer um show incrível na Célula. Vim de dois shows muito loucos no Paraná. E amanhã eu vou tocar no Canto da Sereia. Opa! Sábado, no Nostradamus, que é um projeto mensal que tem. Muito bacana. Dia 13, na Ocad Mani. Ah, e dia 8 de setembro? Certo. A gente vai fazer um ensaio aberto com banda e tudo. Aonde? No Desterro Cultural. Que legal! Já tem evento também lá nos Facebook. Ó, se você quer acompanhar o trabalho dela, pode entrar nas redes sociais. Passa pra gente aí. Eu só existo no fundo do mar. Esse é o meu Instagram. Eu só existo no fundo do mar. Eu só existo no fundo do mar. Então, você que está em casa agora, nosso BG News Cultural, está trazendo aqui uma grande cantora, excelente musicista. Conhece bem, trabalha muito bem a música. É um grande talento de Santa Catarina. É claro, a gente vai fechar o final de semana de hoje, deixar o seu final de semana mais feliz. E o BG News também de hoje, com esse grande talento aqui em Santa Catarina. A gente volta na próxima segunda-feira, apresentação do Osvaldo Sagaz, hein? Eu vou estar no Jornal do Continente a partir da semana que vem. O espaço é teu. Obrigado pela presença. Bom fim de semana e até lá. É isso aí. Obrigada, Dino. Mais uma vez. Valeu. Eu só existo no fundo do mar. Desejo é querer, vontade é beijar. Trago mil flores pra te ofertar. Fazendo a sereia pra te guiar. Tem tanta estrela dentro do mar. Balanço nas ondas do teu cantar. Fazendo a sereia pra te saudar. Eu só existo no fundo do mar. Eu só existo no fundo do mar. Desejo é querer, vontade é beijar. Trago mil flores pra te ofertar. Fazendo a sereia pra te guiar. Tem tanta estrela dentro do mar. Balanço nas ondas do teu cantar. Fazendo a sereia pra te saudar. Eu só existo no fundo do mar. Ah! Hum!